Só Rolou Um Beijo Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é comedor de jaraqui Eu sou porto encantado, meu chamego é do mato Por isso, menina, você tá aqui Com o caboclo é assim, no panzerinho, no panzerim Com o caboclo é assim, no panzerinho, no panzerim Com o caboclo é assim, no panzerim, no panzerim Só Rolou Um Beijo Uma Vez e já botou moral Escuta que meu amor, pare com isso de uma vez Que eu não vou mudar, você já me manchou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é comedor de jaraqui Eu sou porto encantado, meu chamego é do mato Por isso, menina, você tá aqui Com o caboclo é assim, no panzerim, no panzerim O caboclo é assim, no panzerim, no panzerim O caboclo é assim, no panzerim, no panzerim O caboclo é assim, no panzerim Obrigado.